Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta kitnet que está no site do Quinto Vida. Tem um bom espaço aqui todo em piso frio, ali a fundo a porta de entrada, já com o armário e o gabinete aqui da pia. Ela está passando pelos últimos ajustes. Aqui tem uma área com o teto aqui, com o telhado que abre. E este daqui é o banheiro, gabinete embutido, o box de vidro e o chuvarelado. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Vida. Muito obrigada!